Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o esforço político do governo está agora por conta da reforma da Previdência e da aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos. Nesse primeiro momento nós precisamos resolver a questão do déficit fiscal. A atualização da legislação trabalhista também é uma necessidade e uma realidade, mas tem que ser uma coisa de cada vez. O ministro disse que o governo não vai propor aumento da jornada de 44 horas semanais nem da diária de 8 horas como padrão nas relações de emprego. Destacou também que qualquer proposta de reforma vai surgir do diálogo com trabalhadores e empregadores e que ninguém vai ser pego de surpresa. O governo está construindo um texto com a participação dos trabalhadores e dos empregadores no sentido de que esses três eixos que norteiam a atualização da legislação trabalhista é segurança jurídica, criar oportunidade de ocupação com renda para todos e consolidar direitos. Nem um direito do trabalhador sofre ameaça. Os direitos dos trabalhadores serão aprimorados. Não há risco do trabalhador perder direito. Não há risco do trabalhador.